Planalto Rural, oferecimento Rincão Comercial Agrícola Olá amigos do nosso Planalto Rural, vem aqui a hora comigo acompanhar uma série de vídeos da Expo Cidrolândia 2017, onde eu vou apresentar para você vários produtos voltados para o dia a dia do campo e nós vamos mostrar de equipamentos agrícolas, mas também produtos que servem no seu dia a dia na fazenda Então fique ligadinho para acompanhar essa série de vídeos aqui no nosso Planalto Rural Nesse primeiro vídeo trago para você uma amostra de uma aplicação de adjuvante que hoje é muito importante para a aplicação de defensivos na sua lavoura ajudando a melhorar a eficiência do produto Hoje a gente tem um problema muito grande que é a parte da evaporação Então quando se tem uma umidade alta e umidade relativa baixa é importante a gente agregar um produto dessa situação A gente acredita que não seja um produto que faz um milagre necessita uma boa calibração na máquina o ajuste fino ali tem que estar bem conferido porque a gente acredita e tem resultados de pesquisa que mais de 90% das aplicações são feitas de forma errada Isso se tratando de uma altura de barra errada uma pressão para mais, para menos isso acaba afetando a qualidade da aplicação Então a nossa empresa está aí para melhorar a eficiência dos químicos melhorar a qualidade da aplicação para o produtor consequentemente ter um maior rendimento na hora da colher ter uma maior eficiência dos produtos que ele aplica que não são baratos que é um equipamento demonstrativo O que a gente consegue fazer? Simular vazões diferentes velocidade de aplicação Então a ideia é propor que a gente não necessita volume de água para pulverizar e sim gotas por centímetro quadrado atingindo o alvo Então normalmente o pessoal costuma falar em volume de litros de cauda por hectare Então a gente acredita que uma boa aplicação é não litros e sim gotas por centímetro quadrado acertando no alvo Show de bola, não é mesmo? Vale a pena investir para ter mais qualidade e tecnologia a cada dia no campo Bom, nós vamos ficando por aqui mas não se esqueça tem muito vídeo ainda aqui no Planalto Rural trazendo essa cobertura especial do que foi apresentado ali pelas empresas na 19ª Expo Cidrolândia 2017 Fique ligadinho com a gente para não perder nenhum vídeo porque aqui na TV Planalto é só dar o play E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí